Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. Hoje é o dia que eu vou voltar pra Mansão Elo depois de muito tempo, cara. Depois de muito, muito tempo. Porque pra quem não sabe, a galera lá da Elo, a galera que eu falo assim, algumas pessoas lá da Elo viajaram, fizeram uma viagem nesses últimos dias, nesse último mês e tudo mais, pros Estados Unidos. E aí, querendo ou não, as gravações aqui na nossa cidade, elas deram uma pausa, pararam e tudo mais. E, querendo ou não, eu fiquei muito tempo sem ver todo mundo, né? Fiquei muito tempo sem ver o Enaldo, sem ver a Aninha, sem ver todo mundo que é da Elo lá. E essa semana, eles voltaram dos Estados Unidos e estão aqui no Brasil. E vamos voltar com as gravações na Elo, velho. Vamos voltar com as gravações na Elo. Então, meio que a gente tinha ficado muito tempo sem gravar junto. E agora, vamos voltar a gravar com a Elo, tá? Então, assim, eu tô indo lá daqui a pouco. Tô me arrumando aqui agora pra sair. Eu confesso que eu tô com muito sono. Queria dormir um pouco mais. Queria ter dormido mais cedo. Eu dormi muito tarde e, assim, eu tô com muito sono de verdade, velho. Inclusive, rapaziada, olha quem tá aqui em casa. Quer dizer, ela nem ficou fora daqui de casa há muito tempo, né? Mas olha quem tá aqui em casa ainda. Vou até acender a luz. Olha ali. Lívia! Ei! Dá um oi pra galera. Oi, galera. Bom dia. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Bom dia, viu? Tô saindo. Dino tá saindo. Tchau. Tchau, meu bem. Tchau, meu bem. Tadinha. Natália tá dormindo até agora, mano. Ela não consegue nem acordar. Inclusive, eu tenho que pegar minhas coisas aqui, mano. Vou levar com vocês. Vocês vão ver o dia do reencontro do Grupo Elo, mano. O dia que todo mundo vai se reencontrar, tá? Eu não sei se quando eu chegar lá vai ter gente já, né? Porque, normalmente, eu sou o primeiro a chegar, mano. Eu chego e fico lá esperando todo mundo. É porque eu, na minha vida, eu sou muito pontual, cara. Tipo assim, eu costumo chegar sempre na hora que marcam comigo, sabe? Mas nem todo mundo é assim, né? Então, a gente acaba tendo que depender de outras pessoas também. Mas, enfim. Vamos lá? Que eu vou levar vocês junto comigo nessa volta do Grupo Elo. Pior que eu tô com tanta fome, velho. Eu poderia muito bem comer alguma coisa antes de ir. Mas o que eu comeria? Ah, peraí. Eu posso muito bem tomar aqui, ó. O energético. Energético é bom pra me dar energia, né? No início do meu dia. Bom que eu não vou com tantas... Com tanto sono assim, né? Ai, vai. Eu amo, mano. Nossa, juro. Eu amo. Nossa senhora. Inclusive, pra quem tá perguntando... Agora são mais ou menos nove e meia da manhã, tá? Então, normalmente, a gente marca as gravações lá umas dez horas da manhã e tudo mais. Esse é o horário, assim, base. Eu marco de saída aqui de casa mais ou menos nove e meia. Porque eu acho que dá tempo de chegar tranquilamente, sabe? Se bem que agora eu me mudei e eu tô mantendo o mesmo horário. Mas é porque a distância não mudou muito, sabe? Só mudou a posição onde eu tô no mapa da cidade. Mas a distância não mudou muito. Então, eu acho que não vai fazer muita diferença, não. Enfim, velho. Tem muita coisa que eu tenho que levar. E minha mochila sumiu. Então, eu tenho que botar tudo no bolso. E meu bolso fica cheio. Olha só, meu bolso já tá cheio. Tem carregador, tem carteira, tem chave. Ainda tem que botar a chave do carro, que é gigante. Meu Deus do céu. E ainda tem botar essa chave gigante aqui também. Mas eu acho que eu vou deixar essa chave aqui. Deixa eu até falar com a Natália. Porque essa chave fica com ela. Amor, vou deixar a chave com você, tá? Vou deixar a chave com ela aí. Porque a gente, por enquanto, tá só com essa chave, sabe? Tem que fazer cópia dessa chave. Pra gente poder... Eu ter, eu ficar com uma. A Natália ficar com outra. Mas, por enquanto, temos uma chave só. Ela tem que ficar com a chave. Porque se chega... Tem um dia que eu levei a chave, mano. Eu levei a chave junto comigo pra ela. E ela ficou sem chave aqui. Eu esqueci. Aí meio que, tipo, ela ficou trancada aqui sem querer. Chegou uma encomenda pra gente, velho. E aí? Como é que ela ia receber a encomenda lá no portão, mano? Nossa, foi loucura. Enfim, vamos lá, mano. Deixa eu... Cadê meu energético? Ai, meu Deus, que susto, mano. Achei que eu já perdi meu energético. Nunca. Isso nunca pode acontecer. Véi, só eu que acho que esse elevador faz muito barulho. Olha isso. Faz barulho aqui. Faz barulho aqui. Toda vez que desce de andar, ó... Fumindo. É tipo um alarme. Toda vez que desce de andar, ele faz isso agora. Chegar no carro. E... E como se não houvesse amanhã. Não faz que eu queria estar dormindo, mano. Meu Deus do céu. Cara, faz tanto tempo que eu não vejo eles, mano. Como que deve estar? Será que mudou alguma coisa na Mansão Elo? Tipo assim, na Elo House? Será que fizeram alguma obra? Não sei, mano. Eu realmente não faço ideia como está a Elo House agora. Tem muito tempo que eu não vou lá. Muito tempo mesmo. Rapaziada, vou passar aqui numa padaria porque... Eu vou contar uma curiosidade interessante pra vocês, mano. Lá na Elo é todo mundo fitness, né? Então lá eles não têm costume de comprar refrigerante. Então eu gosto muito de tomar refrigerante no almoço. O que que eu faço? Eu compro uma latinha de refri e levo. Rapaziada, latinha comprada com sucesso. Agora vamos pra lá. Estou preparado pra almoço, pra jamba, tá? Na verdade eu tenho uma latinha só, né? Então eu tô preparado só pro almoço. Mas como eu tava falando pra vocês lá, eles são muito fitness, sabe? Tipo, eles não têm costume de comprar refrigerante. E eu sempre esqueço de pedir. Então o que que acontece? Acaba que eu esqueço de pedir pra comprar refrigerante. Eles são fitness, não compram se eu não pedir. Então acaba que eu fico sem refrigerante, mano. Então chega na hora do almoço assim. Se eu não tiver uma latinha, já era, entendeu? Às vezes eu pego da produção. Tipo assim, alguma latinha que estiver guardada lá, eu peço a produção. Porque as comidas lá, elas ficam escondidas pra gente não saber o que a gente vai comer nos vídeos, né? Pra ser uma surpresa. Aí eu peço a produção, a produção vai lá e pega uma latinha pra mim de refrigerante. Quando tem, pra gravar algum vídeo e vai sobrar, entendeu? Aí eu tomo no almoço. Mas normalmente não tem não. É muito raro isso acontecer. Então eu levo a minha. Inclusive, deixa eu terminar de tomar meu energético. Porque... Não, eu tô precisando de energia, viu? Dormi tarde, acordei cedo. Cedo assim, né? Nove e meia da manhã. Mas pra mim ainda é cedo. Enfim. Vamos lá agora. Próxima parada. Elo House. Vem comigo, gente. Vem comigo. Galera, eu cheguei. Cheguei na mansão Elo, mano. Calma aí. Deixa eu tentar estacionar o carro aqui. Esperei chegar pra voltar a falar com vocês. Deixa eu diminuir também o ar pra vocês... Não. Pra vocês poderem me escutar direito. Agora é parar na vaga, mano. Ainda bem que eu achei uma vaga aqui vazinha, tranquila. Que aí eu paro, ó. Que aqui também... Aqui se você não chega cedo, você perde vaga. Ainda não, porque aqui tem muito lugar pra parar, olha só. Tem aqui onde eu tô parado. Tem aqui do lado que é o carro do Renaldo. Tem ali do lado outros carros também. Da produção. E tem isso tudo aí de vaga. Só que eu não quero parar meu carro no sol. Não vejo necessidade, sabe? Não tenho vontade não. Porque depois você entra no carro, se for embora antes de ir embora à noite. Se você for embora ainda de tarde. Você entra no carro e o carro tá no forno, entendeu? Então eu prefiro chegar nessa hora mesmo. Peguei o meu refrigerante aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço quando eu chego. Mas essa aqui é a minha rotina. Inclusive, deixa eu só terminar de tomar meu energético. Porque senão eu vou entrar com energético, com refrigerante, um monte de coisa. E eles não vão entender nada. Pera aí. Ó, deixa eu guardar isso aqui. Eu tenho que guardar bem longe. Pra ninguém achar que isso aqui é de produção e querer pegar pra vídeo. Porque senão eles vão pegar e falar assim... Ah, aqui tem um refrigerante, eu vou gravar pra vídeo. Não vai não. Deu pra eu almoçar. É isso. Pronto, rapaziada. Estou aqui. Já cheguei, já coloquei meu refrigerante na geladeira. Cheguei na Elo House. Olha só. Vou dar um spoiler pra vocês. Pelo visto, não mudou nada aqui nessa parte. Só tá bem alta a grama, velho. Acho que ninguém veio aqui, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. A grama tá muito alta, tipo... Mas, aparentemente, tá tudo do jeito que sempre foi. A Larissa tá até ali, ó. Olha ela ali. Enfim, galera, ó. Esse vídeo tá ficando muito longo. Foi o meu retorno aqui pra Mansão Elo. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo em reencontrando o Grupo Elo. Reencontrando a galera. Reencontrando o Enaldo. Reencontrando a Jade e a Luísa. Deixa muito like. Demorou? Deixa muito like. Comenta aí. Quero o encontro do Grupo Elo. Fechou? Comenta isso aí que eu posso trazer pra vocês. Posso gravar aqui. E aí eu posto pra vocês, se vocês quiserem. Fechou? É isso, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Não deixa de se inscrever no canal. Temos dois vídeos por dia. Deixa bastante like. E me siga no Instagram que é arroba Brenner. Fechou? É isso. Até o próximo vídeo e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?